Jiu Jitsu Lapidado que nem diamante, Murilo Bustamante É de verdade, não de embalo, devastador Rodrigo Minotauro, Remarque como armadura Marcos Boa, as pedras duras é isso, Pedro Rizzo Ximu, Babalu, um, dois, BOOM Tem que ser tudo que o inimigo, o guerreiro não se intimida Brasileiro bate forte, faz babar sangue com saliva Fúria Marta e Anderson Silva, Wanderlei Silva Vem que vem, mas vem na festa Chute Vox tem que dar, Rukmar e Pelé A força vem do alto, pronto para o macaco Sem temor, sem medo, o Luiz Azeredo O que tá conosco é mais um crente Pra Ulsan, astuto como a serpente Equilibro, espírito, alma, corpo e mente O ensinamento antiturido não foi jogado ao léu Brilhera para sempre no ouro de Aurelio Miguel Olhe para os seus irmãos, compatriotas brasileiros E sinta a motivação para ser mais um guerreiro Mais um guerreiro, mais um guerreiro A gente apaga, mas não bate, aqui é só rastudo Com força pra lutar, enfrentar todo mundo Apaga, mas não bate, seja rastudo Operação estilo Jitsu, liquida vagabundo Se quer uma mão pesada, então toma Pó Pó A Celino Pó Pó É o exemplo vivo da persistência contra a covardia do Saíra Evidência viva, peso pesado a Tilson Rodrigues Maguila Quem foi que fez com os gringos norte-americanos? Chorada americana, aplicada por mão fula americana Mãe que mostraram que aqui não tem só banana Vem ciclã, Royce e Hickson, meu sonseio Oceã, jiu-jitsu, não é kamikaze Mas também não tem nem morte Confio em Deus, não volto com a sorte Tem que citar, jacaré pede plano Vitor, meu forte, fé em Deus Jesus é rocha forte A gente apaga, mas não bate Aqui é só rastudo Com força pra lutar, enfrentar todo mundo Apaga, mas não bate Seja rastudo Operação estilo Jitsu, liquida vagabundo A gente apaga, mas não bate Aqui é só rastudo Com força pra lutar, enfrentar todo mundo Apaga, mas não bate Seja rastudo Operação estilo Jitsu, liquida vagabundo Seja no Pride, Mac, UFC, nas ruas do Rio de Janeiro, Nordeste, OSP O inimigo se levantará contra você, serve a se defender O punho é importante, mas quem manda é a mente Só pode haver um, então que seja você um Highlander sobrevivente Deus é por nós, abri o mar para passar os valentes Fecha a mão, cerra os dentes, a luta principal não é contra a carne Sá, é o seu real oponente, nosso povo mostrará o quanto é forte Quando quebrar os braços do T-U-Sana, Arm e Lock Lute limpo, pois a vida tem regras, cuidado para não infligir Faça como fez Davi, se o gigante podia se levantar Manda vir, bota pra dormir, bota pra dormir, bota pra dormir, ele Apaga, mas não bate, aqui é só raçudo Com força pra lutar, enfrentar todo mundo Apaga, mas não bate, seja raçudo Operação estilo Jitsu, liquida vagabundo A gente apaga, mas não bate, aqui é só raçudo Com força pra lutar, enfrentar todo mundo Apaga, mas não bate, seja raçudo Operação estilo Jitsu, liquida vagabundo Entre na arena e não trema Apaga, mas não bate Vá até o fim Apagar, mas não bater Significa perseverança Não desistir do objetivo Significa ganhar da forma honesta Vencer as fraquezas Superar seus limites Não buscar atalhos Mas percorrer inteiro O ar do caminho até a glória Não desista, nunca Não se deixe destruir Não se entregue ao sistema Como fazem por aí Entre na arena e não trema Não, irmão Entre na arena e não trema Não, irmão, tatame, frio e desolado Nele só vence Quem tem Deus ao seu lado Jeová é comandante Você é soldado Não, irmão, tatame, frio e desolado Amém Eu só sei